Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, é importante ficar atento a um alerta emitido pela Serasa. Golpes contra beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social estão se tornando cada vez mais comum e é essencial tomar medidas para se proteger. De acordo com o comunicado da Serasa, essas quadrilhas estão se aproveitando do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS para aplicar golpes. Infelizmente, muitas pessoas têm direito a receber essa gratificação, o que tem despertado o interesse desses criminosos. Essas quadrilhas entram em contato com os aposentados e pensionistas se passando por representantes do INSS e solicitam informações pessoais como CPF, endereço, data de nascimento, dados bancários, até mesmo senhas. Com esses dados em mãos, os criminosos podem cometer fraudes em nome dos segurados. Diante dessa situação preocupante, é fundamental os aposentados e pensionistas que eles adotem medidas de proteção para evitar cair em golpes. A Serasa e o INSS recomendam que os beneficiários mantenham seu cadastro sempre atualizado. O próprio beneficiário deve realizar a atualização do cadastro por meio do portal Meu INSS. É importante ressaltar que o INSS nunca entrará em contato diretamente com os segurados para solicitar informações ou atualizar dados. Portanto, é fundamental ficar atento e não compartilhar informações pessoais com terceiros. Além disso, é essencial desconfiar de ligações, e-mails ou mensagem de texto que solicitem informações pessoais ou financeiras. Dessa forma, o INSS utiliza apenas os canais oficiais de atendimento, como o portal Meu INSS e o telefone 135, para se comunicar com os beneficiários. Existem diferentes tipos de golpes que os aposentados do INSS devem ficar atentos. Conhecer essas modalidades de fraude pode ajudar a identificar possíveis tentativas de golpe. Vamos falar agora dos cinco principais golpes aplicados contra os aposentados do INSS. São eles. Benefício bloqueado. Nesse golpe, os criminosos entram em contato com os aposentados, alegando serem atendentes do INSS, e informam sobre o bloqueio iminente do benefício devido à atualização cadastral. Eles solicitam informações pessoais, como CPF, endereço, data de nascimento, dados bancários e números de cartão do INSS. Assim, ao fornecer essas informações, os aposentados acabam sendo vítimas de fraude. Segundo, agendamento de perícia médica. No caso dos segurados que necessitam realizar a perícia médica, os golpistas entram em contato para agendar as consultas. Durante a conversa, eles solicitam informações como endereço, RG, CPF, dados bancários e até mesmo senhas em algumas situações. O INSS alerta que o segurado nunca deve fornecer esses dados por telefone, que as convocações para a perícia são feitas por carta, notificação do banco pagador, e-mail ou através da publicação no Diário Oficial da União. Terceiro, prova de vida online. Os criminosos ligam para aposentados e pensionistas, informando sobre a necessidade de realizar uma prova de vida digital devido à pandemia da Covid-19. Eles solicitam a informação de dados pessoais e bancários, além de envio de uma foto atual dos documentos digitalizados. Com essas informações, os golpistas podem realizar fraudes financeiras. Quarto, atrasados a receber mediante taxa. Nesse golpe, os golpistas entram em contato com a vítima para informar sobre valores de benefícios atrasados que foram liberados. Nesse sentido, eles afirmam que é necessário pagar uma taxa administrativa para liberar o pagamento direto na conta do aposentado. Essa coagância é feita por meio de um falso boleto ou transferência de valores para uma conta identificada pelos criminosos. E o quinto, antecipação do 13º salário e consignado. Criminosos entram em contato com os aposentados oferecendo a antecipação do 13º salário mediante uma taxa. Dessa forma, os bandidos solicitam dados e cópias de documentos para autorizar a operação. No entanto, após o pagamento da taxa, o aposentado não recebe o dinheiro. Em alguns casos, os golpistas também operam como agentes de financeiras e autorizam o empréstimo consignado em nome da vítima para cobrança de juros sobre o valor. Para evitar cair em golpes, é importante seguir algumas recomendações de segurança. Mantenha seus dados de contato atualizado no portal Meu INSS ou pelo telefone 135. Não forneça informações pessoais por e-mail, mensagem ou telefone. Desconfigue mensagens não identificadas e não clique em links suspeitos. 1. Acesse o Meu INSS na plataforma gov.br para confirmar qualquer contato ou convocação. 2. Utilize apenas os canais oficiais de atendimento para agendar serviço ou entregar documentos. 3. Nunca compartilhe login ou senha do Meu INSS com terceiros. 4. Monitore regularmente seu CPF para identificar possíveis irregularidades. Em síntese, seguindo essas medidas de segurança, os aposentados e pensionistas do INSS podem se proteger contra golpes e evitar prejuízos financeiros. Lembre-se de que o INSS nunca entrará em contato solicitando informações pessoais ou financeiras e impedirá o envio de fotos de documentos. Por fim, a atitude preventiva é essencial para garantir a segurança dos seus dados e evitar cair em golpes. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe. E aí Obrigado.